E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez você se inscrevendo em nosso canal e está fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI. Lembrando que todo dia 8 horas da manhã e também 8 horas da noite tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI. Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica lá que está escrito e inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI. Certo? Não se esqueça também pessoal de estar ativando o sininho de notificação pois assim quando eu estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI. Certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo. Espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim a gente possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês. Certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI. Você que está aí do outro lado da tela procurando vídeo de manutenção ou de adaptação de motores de dois ou quatro tempo ou até mesmo de motores a diesel, o lugar certo é Oficina GTI. Temos diversos vídeos que orientamos vocês a estar executando a manutenção aí no conforto da sua casa. Então se você assistiu nossos vídeos do começo até o fim, vai conseguir economizar uma grana aí no seu dia a dia, vai conseguir de repente até fazer algum trabalho para algum amigo, para algum conhecido e vai conseguir extrair o alto rendimento do seu equipamento. Seja qual for o segmento, seja uma tobata, seja um cortador, seja uma motosserra, seja uma roçadeira, um quadro ciclo, um minibug, uma minimoto, uma moto, um carro, um minicarro, enfim pessoal, temos mais de 2.500 vídeos já aqui dentro da plataforma. Dá dois cliques para cima, quando destacar o título do vídeo vai aparecer a bolinha do canal ali, clica ali dentro que vocês vão ter todas essas informações aí para vocês estarem executando a manutenção aí no conforto do celular, certo? Senhor é meu pastor e nada me faltará, amém? Pessoal, graças a Deus, nós estamos na Saga Tobata, na Missão Tobata. O que que acontece? Saga Tobata, a gente está fazendo ela toda nova, toda nova do começo ao fim, porém, aos poucos, certo? Agora, nós já estamos com ela funcionando, tem vídeo dela funcionando no canal, estamos terminando alguns pontos e vamos fazer o que? Uma, duas peças na realidade, muito importante para uma Tobata e muito específica, que seria a qual? Seria primeiro o pezinho de apoio dela, para ela não inclinar, certo? Tem até algum vídeo aí no canal que eu mostrei para vocês, quando eu estava dando a partida, que ela acabou empinando, certo? E empinou por quê? Porque ela não tem o pé de apoio na frente, então ela faz esse movimento, certo? Então ela acaba caindo para lá se a gente ratear para ela, certo? Então nós vamos fazer o pé de apoio, vou mostrar para vocês como é que vamos fazer, e vamos fazer outra peça também, que é o para-choque, ou tal, entre aspas, do quebra-mato. Para que serve essa peça? Para proteger, a princípio, a frente da Tobata, e para, como o próprio nome já diz, derrubar o mato, quando eu venho roçando. Então a primeira pancada leva no quebra-mato, e depois a gente passa para cima, certo? E essa aqui não tem essas peças, são duas peças bem caras, mas graças a Deus nós vamos fabricar. E aí eu vou mostrar para vocês aí também. Só que quando eu for fabricar essa peça, eu quero fazer um outro detalhe, por quê? Todo mundo sabe que a Tobata, Tobata em si, a gente liga lá na manivela aqui, certo? Nessa aqui eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero botar uma chave de partida aqui, ou em qualquer lugar da máquina, para ela dar partida elétrica. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e já vou fazer esse quebra-mato, sobre medida, para quê? Para colocar uma bateria aqui na frente, certo? Essa bateria aqui na frente, ela vai ficar quietinha ali, e eu vou conseguir fazer o que eu preciso. Botar uma iluminação, eu vou conseguir virar o arranque dela, sem mais estar na manivela, ok? Então nós vamos começar a dobrar as peças desse serviço. Então eu vou aproximar aqui para vocês verem direitinho aí, como é que é essa questão. Segura aí. Tá pessoal, bora lá então, o que que acontece? Se nós observarmos, ela tem os furos aqui, ó. Ela tem os dois furos, que é a fixação já do quebra-mato. Porém, o quebra-mato, entre aspas, original, ele é mais curtinho. Esse eu quero fazer um pouquinho mais, para encaixar a bateria aqui, como eu mencionei, certo? Embaixo, vocês vão ver, que ela também tem o suporte do tal do pezinho, que faz o apoio dela, ok? Mas, no decorrer dos tempos, da vida de trabalho dela, o pessoal acaba tirando essas peças, vendendo, botando fora, estragando, enfim. E, acaba o veículo ficando sucateado. Diante disso, a gente vai fazer o que? A gente vai reconstruir as peças, fazer umas peças bem necessárias. Tanto o quebra-mato, como o pezinho. Na hora que eu for mexer na rotativa, para fazer a revisão, eu tenho que desacoplar a rotativa da tobata. Então, na grande maioria, o pessoal vem e bota um toco aqui embaixo. E isso não é legal, não é o propósito. Então, a gente vai fazer o que era original no equipamento, certo? Então, agora eu vou tirar umas medidas, aqui do pezinho, para a gente poder ver. Não existe projeto disso aqui nada, pessoal. Só existe aqui, ó. Aqui está o projeto, certo? Eu não faço nenhum desenho. Eu faço as minhas peças sobre a minha visão, certo? Eu sei como é que é a peça, então, através da minha visão, eu começo a fabricar a peça. Então, para nós fabricar o pezinho, a gente tem que ver a inclinação dele aqui, certo? Então, eu tiro a medida daqui, tiro a medida dali e vejo o espaçamento. Para a gente fazer a parte da frente, aqui do quebra-mato, da mesma forma. Então, eu utilizo a própria bateria que vai aqui e já tiro a dimensão de acordo com o que eu preciso para esse momento, certo? Vou voltar com vocês lá na posição inicial. Segura aí. Peraí que não foi. Então, eu vou deixar um pouquinho mais baixo assim, pessoal, para a gente poder mostrar para vocês. Aí, em cima da bancada, estão as peças que eu preciso. Eu tenho a barra chata e eu tenho os tubos, certo? Aqui está a barra chata, que a gente vai utilizar para fazer a fixação do quebra-mato e talvez uma basezinha para o pezinho não estar enterrando. Temos também o tubo que a gente vai utilizar e aí vamos começar a fazer as dobras nele aí, certo? Vamos começar por onde? Eu acho que vou começar pelo quebra-mato. Como é que eu vou fazer? Eu vou encostar essa bateria ali, ver o que eu preciso. E bora lá. Eu vou fazer com a primeira dobra. Então, eu tenho que fazer quatro dobras. Uma dobra para cá, outra dobra para cá e uma dobra aqui e uma dobra aqui, certo? Vamos começar então pelo primeiro tubo aí. A parte de altura, a altura eu não sei que altura eu boto. Eu começo pelo pezinho. O meu pezinho. A parte de trás, a parte da frente. Bora lá então. Então, vamos começar pelo quebra-mato. Primeira dobra então, pessoal. Primeira dobra. Já está gravando aí. Show de bola. Bora para a primeira volta. Não sei que ficou boa não. Perdemos o acurso. Olha aí o que aconteceu. Vamos para o outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Ficou bonito. A outra vai poder fazer. Não sei se eu faço mais dobradinho. Não sei se eu faço mais dobradinho. Eu deixo mais aberto. E agora aqui do... Esse é o problema, pessoal, de fazer as coisas na nossa cabeça. Mas está abertinho. Eu vou deixar reto. E aí, eu vou deixar reto. E aí, eu vou deixar reto. Olha a diferença, pessoal. Curva a gente vê. Qualidade aqui. Quando fica assim, ela não fica tão boa. Além de ficar feio, além de ficar feio, ela acaba ficando fraca. Olha aí. Já podia ser um pouquinho menos. Mas aí, depois eu coloco ela ali. Depois eu consigo acertar. Agora, a altura. Daqui eu vou tirar como? Eu vou tirar a altura daqui pela própria bateria. É mais ou menos isso, eu acho. Mais ou menos isso. Então, agora o que eu vou fazer? Bom, deixa eu fazer a outra curva aqui primeiro. E aí, eu até vou fazer um pouquinho menor. E aí, eu vou fazer um pouquinho menor. Tá, pessoal? Essa outra ficou top também. Olha aí para vocês verem. Então, agora o que eu tenho que acertar? Eu tenho que acertar o tamanho. O tamanho dela. Então, eu vou levantar daqui, ó. Para a gente ver o tamanho que eu preciso. Essa que é a ideia. Então, eu acho. Eu acho que eu vou fazer. A gente ficou longe. Acho que eu vou fazer um palmo assim, ó. Eu acho que um palmo vai ficar legal. Mas é um pouquinho mais alto que a altura. Mas também acho que vai ficar bom. Vou fazer uma marcação. Então, caso eu queira baixar, eu baixo depois. Agora eu corto as duas iguais. As duas iguais. Uma espelhada para a outra. Deixa eu dar um corte para eu ver que não fica tão grande para vocês. Segura. Olha aí que... Tá, pessoal? Estamos com as peças prontas. Duas peças prontas. Preciso de quatro peças. A base de trás. Que é a barra chata. Essa aqui. E as da frente e a de baixo. Que estão nessas aqui. Ó. Certo? Uma espelhadinha pela outra. Só. Ó, para vocês verem. Só uma ficou menor. Porque. Eu dei uma encurtadinha como vocês viram. Certo? Então, essas duas vão aqui embaixo. Agora eu só acerto elas ali. Então, agora eu tenho que fazer aqui a terceira peça. Que a terceira peça vai ser essa aqui. Certo? Essa aqui eu vou fazer a terceira peça dela. Que é a parte que vai virar aqui. Então, eu vou imaginar o que eu quero que vire. Para poder fazer essa outra ponta. Beleza? Agora vamos dobrar a pontinha. Será que vai ficar bom aqui? Vamos ver. Assim é o nosso projeto, pessoal. Vai ser um pouquinho menor. E menor. E menor. E menor. E menor. Agora pessoal Eu não sei o ângulo que eu boto ali Vou ter que ir fazendo aqui E conferindo lá Aqui está mais ou menos Vamos ver como é que vai ficar lá agora Olha aí para vocês verem Top da galáxia Agora só tem que cuidar para fazer outra curva Para elas não ficarem uma para lá e uma para cá As duas tem que ficar retinhas Tem outros vídeos aí pessoal Que eu mostro fazendo as curvas aí De outros projetos E aí 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 Olha aí para vocês Bonita hein Então agora nós já temos As três peças que precisam Basicamente pessoal Basicamente é isso aqui Basicamente é isso aqui agora Aí é só eu montar agora aqui Olha aí como vai ficar bonito esse bicho Vai mudar a frente do bicho Agora eu tenho que acertar Esse outro tamanho aqui Se vocês voltarem no vídeo Vocês vão ver que tem os dois furos Então essas duas peças Eu tenho que botar ela um pouquinho para dentro As duas curvas Um pouquinho para dentro Para receber A chapa e também os parafusos Quando eu coloco um pouquinho para dentro Eu tenho acesso aqui para colocar os dois parafusos Na hora que eu Agora o que eu só tenho que fazer Eu tenho que Acertar o tamanho dela ali Definir o tamanho Que eu preciso Eu tenho que definir o tamanho Que eu preciso Para a gente acertar Esse tamanho aqui As duas peças tem que ser iguais Uma espelhada na outra Então eu vou acertar o tamanho E vou pontear elas aqui em cima E mostro para vocês aí No próximo vídeo O pezinho pessoal Não tem segredo algum Talvez até mostre para vocês também Fazendo ele aí Mas basicamente Mas basicamente Não tem segredo nenhum É só cortar As duas Eu vou fazer ele Provavelmente dobrado Também Aqui ó Bom Eu vou deixar para mostrar O pezinho lá próximo aí Não perca o próximo vídeo aí Da tobasta Certo? Então esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like para nós Tenham todos uma boa noite Que Deus abençoe a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Fui